O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou ontem à noite mais dois recursos que chegaram à comissão de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No primeiro, o ministro rejeitou o recurso protocolado pela senadora Vanessa contra a decisão da comissão que, em conjunto, julgou todos os requerimentos que tratavam sobre produção de provas. No segundo, Lewandowski não aceitou o recurso do senador Randolph e de outros parlamentares contra o prazo definido de 11 dias para a produção de provas, definido no plano de trabalho. O recurso foi decidido por Lewandowski porque o ministro atua no processo de impeachment como instância recursal dos procedimentos adotados pelo presidente da comissão, senador Raimundo Lira. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.